Seguindo a nossa rodada de entrevistas aqui na TV Rio Garças, hoje nós recebemos a secretária de Assistência Social, Andréia Cassol, para falar um pouco de projetos para este ano de 2023 e também de como que foram os trabalhos em 2022. Ela que assumiu a pasta há seis meses, vai contar um pouco para a gente como que está sendo essa experiência à frente da pasta de assistência social. Andréia, primeiro boa tarde para você, bem-vindo aqui na nossa programação. Uma honra poder trocar essas informações com você. Obrigada, boa tarde. É uma honra estar aqui também prestigiando vocês, que é tão importante aqui para o nosso município, poder estar apresentando o que a nossa secretaria vem desenvolvendo na área social. Bom, como eu disse, você começou aí, tem seis meses, à frente da pasta. Vamos falar um pouco de como que foram os trabalhos nesses primeiros meses de 2022 que você pegou, como que você sentiu aí a pasta, Andréia? Eu comecei em agosto de 2022, a dona Gisele se afastou e eu entrei e assumi a pasta no lugar dela. Desde então, eu dei continuidade já a alguns projetos que ela vinha desenvolvendo e para 2023 a gente está com novidades também, a gente está com novos projetos e está em desenvolvimento. Bom, vamos falar um pouco agora, Andréia, sobre projetos sociais. A gente sabe que a pasta da assistência social, o próprio nome já diz. Então, é muitos projetos que são englobados, mas eu gostaria que você destacasse para a gente alguns desses projetos, para este ano de 2023, que vocês resolvem dar prioridade. A gente sabe que todos têm uma prioridade, mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esses projetos. Nosso carro-chefe é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Através do CRAS, a gente desenvolve o PAIF e os serviços de convivência. No CRAS também são entregues os benefícios eventuais, que são as cestas básicas, passagens e mais alguns benefícios que as pessoas procuram diretamente no CRAS. É feita essa concessão pela equipe técnica do CRAS. E os serviços de convivência, que são a melhor idade, crianças e adolescentes, que a gente também faz esse desenvolvimento lá. Hoje, a terceira idade nossa é bem assessorada. A gente tem o projeto de yoga, tem o projeto dos forrós, tem o projeto de oficinas e tem também a hidroginástica, que vai começar agora em março. Já para crianças e adolescentes, a gente está com projetos, está em fase de licitação na prefeitura. A gente vai abrir as turminhas de boxe, muay thai, balé e violão também. Então, a gente vai fazer esse serviço de convivência aí no geral. É importante a gente mencionar também sobre esse trabalho que toda a sua equipe, eu acho que a pasta da assistência social, ela sempre desenvolve um brilhante trabalho aqui no nosso município. E prova disso também tem outros, vamos falar um pouco agora, mudando de assunto já, sobre os convênios, né? Que a Secretaria de Assistência Social, tanto aqui no nosso município, como em outros municípios, contribuiu. Curioso que você falasse um pouco para a gente sobre esses convênios. Hoje, a assistência social de Alto Garças, ela está em vigência com dois convênios. A gente está em fase da assinatura do terceiro convênio já, que é feito pela prefeitura, mas é representado pela nossa secretaria. Então, a gente tem o Sejupa, que é onde as irmãs desenvolvem o trabalho, a gente faz um repasse financeiro. Temos também a Casa Gaitana, em Guiratinga. Hoje, a gente tem três idosos lá e a gente faz um repasse financeiro para que eles façam essa gestão. E temos também a FAG, que é onde a Silvia faz esse trabalho com as crianças autistas e as crianças do nosso município. Outro assunto também que é importante a gente destacar aqui, inclusive a gente recebeu perguntas de telespectadores, que é sobre a casa de abrigo, André. E a gente sempre escuta falar, mas como que está a situação da casa de abrigo hoje, aqui no nosso município? É um assunto muito importante. Eu falo assim, às vezes poucas pessoas saibam, sabem que a gente mantém essa casa de abrigo. A gente tem uma casa, hoje a gente tem seis funcionárias trabalhando lá e tem mais a coordenadora. Então, em janeiro, a gente chegou na somatória de crianças abrigadas, nós chegamos a ter dez crianças. Então, assim, enfatizando, não são crianças órfãos, tá? São crianças que têm família, mas por algum motivo, alguma questão de cuidados, especiais, alguma coisa, elas vieram para a nossa casa. Então, assim, são crianças e adolescentes. Em janeiro, a gente tinha bebezinho de quatro meses e adolescente de 17 anos. Então, assim, agora foi feito um trabalho, a juíza acompanha muito a gente, as crianças vão para lá até por determinação judicial ou de acordo com a demanda do conselho tutelar. O conselho tutelar também é da nossa secretaria, é da nossa pasta. Então, hoje, nós tivemos essa audiência, a maioria das crianças retornaram para as suas casas, se não foram com os pais, mas foi com uma tia, foi feito, não foi ainda adoção, mas foi feita uma, destinou essas crianças para a família, para que tenham o convívio e posteriormente seja feita a adoção dessas crianças certinho. É importante a gente mencionar, porque acredito eu que essas divulgações sobre a Casa de Abril acabam sendo menores por se tratar de assuntos que são delicados. E aqui, Andréia, antes de a gente caminhar para o fim desse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente de como que está, eu comecei falando disso, quero terminar falando disso, é você à frente desta pasta, uma pasta que tem muitos trabalhos, não desmerecendo as outras da Prefeitura, mas uma pasta que tem muitos trabalhos, um pouco da sua experiência com a gente. Então, eu não tinha muita experiência nessa área social, mas eu tenho uma equipe hoje com 30 servidores, é uma equipe maravilhosa, o pessoal lá tem se dedicado muito, trabalhado imensamente, tudo que a gente pede é atendido prontamente, é uma equipe assim, perfeita, a gente tem o Cadastro Único, tem o CRAS, tem a equipe técnica, tem o Conselho Tutelar, a Casa Abrigo, a Secretaria, mais os serviços de convivência, e assim, está sendo uma experiência incrível, maravilhosa mesmo, principalmente com essa equipe que eu tenho lá hoje, porque sozinha ninguém faz nada, né? É importante, a união faz a força, né? Com certeza. Bom, Andréia, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, nesse horário de almoço, a gente sabe, mas sempre trazendo estas informações, deixando a população de Alto Garças bem esclarecida quanto a esses assuntos, e claro, as portas da TV Rio Garças, os microfones da TV Rio Garças estarão sempre abertos para a Secretaria de Assistência Social. É um prazer estar aqui também hoje, eu quero deixar o nosso telefone lá da Secretaria, que é o 3471489, quem tiver dúvidas, alguma coisa, pode estar entrando em contato lá com a gente, ou então está procurando o CRAS e as outras unidades nossas também, a gente está à disposição para atender todos vocês. com a gente e aí